E agora no Rádio Esportes as informações do Cruzeiro sempre com ele, repórter Samuel Venâncio toca essa bola. Vamos lá, show de bola Milton Naves, bom dia, bom dia para o amigo ligado no Rádio Esportes da Itatiaia, 11h38 confirmando, pessoal que acompanha o canal da Itatiaia no YouTube, o Cruzeiro iniciou a concentração nesta terça-feira para o duelo contra a equipe do Londrina, o jogo às nove e meia da noite, Mineirão, quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, a venda de ingressos infelizmente não empolgou o torcedor, o Cruzeiro aí vai ter um público baixo hoje à noite, a não ser que a venda melhore consideravelmente nas próximas horas, ainda tem aquele ingresso que o sócio time do povo paga 10 reais, então o Cruzeiro abriu o setor amarelo, o setor vermelho inferior para este compromisso, contra o Brusque, na primeira partida em casa, foram 19 mil torcedores, acho que hoje fica bem abaixo disso, então mesmo quem estiver indo ao Mineirão, importante aquele apoio para o Cruzeiro tentar esta vitória, que vai significar muito, até em termos de G4 da Série B do Campeonato Brasileiro, para ficar ali próximo, ou para encostar, ou para entrar, ou para encostar no grupo dos quatro primeiros, e o técnico Paulo Pessolano tem novidade para este compromisso, a maior delas, o Edu centroavante, acho que não começa, não vai correr um risco assim, o jogador ficou desde aquele duelo contra o Brusque afastado, então são duas semanas de recuperação, não vai voltar sendo titular de cara, mas pode ser acionado para quem sabe 20, 30 minutos a pé, dependendo do decorrer da partida desta noite contra a equipe do Londrina. Daqui a pouco, vamos tentar aí um time provável do técnico Paulo Pessolano, o que ele pode fazer, vamos saber também do Londrina com o Thiago Reis, mas antes o Neto Moura, volante, está conosco aqui no Rádio Esportes, e primeiro falando sobre ter atenção, porque o Cruzeiro joga com a bola, a maioria das vezes no campo do adversário, e tem que tomar cuidado sempre com o contra-golpe, foi assim que o Tom Bense conseguiu o pênalti lá em Muriá, é Neto? É verdade, a gente teve alguns consatregos ali da equipe da Tom Bense, mas eu acho que pelo nosso estilo de jogo, de estar pressionando a equipe adversária toda hora, de propor o jogo, às vezes vai acontecer, eu acho que a gente tem que ter a leitura ali no campo de encaixe, de marcação, para não voltar a acontecer nos jogos, eu acho que a gente, tendo essa pressão alta ali com o professor Pé, está sempre junto ali, vai facilitar para a gente, porque se a gente, caso a gente rouba uma bola, vai estar mais próximo do gol, e marcar os gols também é importante, porque quando você faz o gol, essas equipes que jogam mais equadas, mais fechadas, vão ter que sair para o jogo, e aí vai facilitar bastante o nosso jogo ofensivo. Neto Moura, que fez a estreia diante do Brusque, e vem recebendo sempre oportunidades para jogar, e deve ser titular mais uma vez esta noite no Mineirão. Primeiramente, fico feliz pelas oportunidades que estou tendo, não é fácil você já chegar, já ir para o jogo, mas estou muito feliz, me adaptando cada vez mais ao estilo do jogo do professor Pesolano, conheço alguns, já tinha jogado com alguns companheiros aqui, e a questão do entrosamento, a gente vai pegando com os jogos, então fico feliz com as oportunidades, e espero cada vez mais estar me entrosando o mais rápido possível para a gente conquistar as vitórias aí, que é o mais importante para o Cruzeiro. Neto Moura também comentou sobre o que o Cruzeiro tem que fazer para vencer o duelo contra o Londrina esta noite. Eu acho que é fazer o que a gente vem fazendo, é jogar com intensidade, jogar com profundidade, o que o professor Paulo pede, é ter paciência também nos momentos do jogo, que rodar bastante a bola é escolher melhor os espaços, os melhores passos, e o que eu falei, é ter a tranquilidade, fazer os gols, porque a nossa equipe se sair na frente, o jogo vai se controlar melhor para a gente, porque as equipes quando vem jogar contra a gente, vem muito fechado, então é ter essa tranquilidade, e a chance que tiver a gente tem que matar, porque isso aí vai ajudar bastante no decorrer da temporada também. E para fechar, Neto Moura falou sobre o fator casa, o Cruzeiro precisa da vitória como mandante, fazer uma campanha boa dentro dos seus domínios, porque isso pode ser um fator decisivo na Série B do Campeonato Brasileiro, e também sobre ter o apoio do torcedor no Mineirão. Eu acho que é importante vencer em casa, estar sempre pontuando, principalmente a vitória, principalmente dentro de casa, e buscar o máximo de pontos fora. Eu acho que a gente vencendo em casa, com o apoio do nosso torcedor, que vai estar presente, sem dúvida nenhuma, ter a tranquilidade, ter conquistado as vitórias, e eu tenho certeza que com os jogos passando, a gente for vencendo, o torcedor vai vir junto cada vez mais, e a gente vai ser muito forte a cada jogo. Muito bem, está aí o volante Neto Moura conosco, aqui no Rádio Esportes da Itatiaia, o Neto, como eu disse, que será titular esta noite contra o Londrina. Vamos lá primeiro para os relacionados, são 23 jogadores concentrados na toca da Raposa 2. Goleiros Rafael Cabral e Denis Viz, o pessoal lá no meio pode fazer um rodízio entre os goleiros reservas, o Gabriel Mesquita ficou no banco nos dois últimos jogos, e agora o Denis Viz está de volta. Para a lateral direita, ele tem Rômulo e Geovane Jesus. Para a lateral esquerda, Rafael Santos e Matheus Bidu. Para a zaga, tem Zé Ivaldo, Oliveira, Eduardo Brocchi e Wagner. Volantes, o William Oliveira, Neto Moura, Mitikov, Adriano e Pedro Castro. Meias tem o Daniel Júnior e o Leonardo Paes, o Léo Paes. E para o ataque, tem a volta do Edu. Acho que fica no banco. Jajá, Luvanor, Rodolfo, Vitorlec e Vagninho. São os 23 então para este compromisso. Alexandre Simões, Rafael Cabral e o goleiro. Eu sinceramente hoje tenho dúvida se o Rômulo começa. Foi mal no jogo contra o Tom Benz. Agora, para o Rômulo não começar, tem duas opções. Ou dá chance para o garoto, Geovane Jesus. Ou faz o que ele fez no final do jogo. Linha de três. Brocchi, Oliveira, Zé Ivaldo. Rafael Santos, ala pela esquerda. Leonardo Paes, ala pela direita. Aí no meio deve ter o William Oliveira voltando. Com o Neto Moura. E o trio lá de ataque, talvez mantenha. Jajá, Luvanor e Rodolfo. Já que o Edu não deve começar por causa dessa questão. O João Paulo está fora. Se não começaria, mas reclamou de um desgaste. Então fica fora. Eu vou levar essa dúvida aí com sinceridade, Simões. E não seria surpresa se o Rômulo ficasse fora do banco hoje. Ficasse no banco contra a equipe do Londrina. Pois é, Samuel. Bom dia. O Londrina, com certeza, virá com uma postura bem defensiva. Com certeza. Esse esquema com três zagueiros. E a gente imaginando o que a gente já viu do Peusolano. Com certeza, dará ao time, principalmente se o Paes for improvisado como ala direita. Dará ao time um poder ofensivo maior. O Rafael já é muito forte no apoio. E o Paes é um meio atacante. E seria improvisado. O time ganha um outro ponto. O jogo aéreo. Com o Broque, ganha cobrança de falta. E esse tipo de coisa faz diferença. A gente viu no Campeonato Mineiro fez. Na própria Série B faz diferença. Então pode ser uma alternativa diante dessa fase ruim do Rômulo. Agora, independentemente da formação, de quem jogar. Eu acredito até que o Willian Oliveira deve voltar. Sim, foi preservado. Ele vem fazendo uma boa temporada pelo Cruzeiro. Independentemente disso, Samuel. Os três pontos são fundamentais hoje por um aspecto muito simples. O Cruzeiro vencendo o Londrina. Ele ganha no mínimo três posições na classificação. com muita chance de serem quatro. Por causa desse Bahia e Sampaio Correia. Então o Cruzeiro que é décimo lugar. Se ele vencer, ele cola no G4. Pode até entrar. Dependendo de outros resultados. Mas é matemático que ele ganha três posições. Uma delas, inclusive, do Londrina. E pode ganhar até quatro. Desde que o Sampaio Correia... Vai depender do resultado do jogo. Se o Sampaio Correia não vencer, o Cruzeiro ganhando passa o Sampaio Correia. Se o Sampaio Correia vencer, ele vai entrar em saldo de gols. Vamos ver como é que fica. Mas de toda forma, o Cruzeiro ganhando, ele deve buscar quatro posições. Isso é fundamental. Principalmente pela sequência que terá. O Chapecoense vem fazendo uma boa Série B. E depois é o Grêmio no Mineirão. Não é essa a sequência? Isso. Então o Cruzeiro precisa vencer esse jogo contra o Londrina. Porque depois ele vai ter duas equipes. Uma que iniciou bem a competição. E até de forma surpreendente. A Chapecoense. E o Grêmio, que embora ainda esteja ali buscando um lugar no G4. Eu acho que todo mundo concorda. Tem o time mais qualificado dessa Série B. Então hoje é decisão para o Cruzeiro, Samuel. Apesar de ser só quarta rodada. E só para finalizar esse vídeo aqui, Unidos pelo Cruzeiro. Eu só quero agradecer mais uma vez aqueles que chegaram até aqui. Para estar deixando seu like no vídeo. Que fortalece muito aqui o canal Unidos pelo Cruzeiro. E mais uma vez pedir o apoio daqueles que ainda não é inscrito no canal. Que possa estar se inscrevendo. E não se esqueça, Unidos pelo Cruzeiro. De ativar o sininho de notificação. Toda vez que um vídeo for postado aqui no canal Unidos pelo Cruzeiro. Vocês estarão sendo notificados com mais uma notícia do nosso Cruzeiro. E mais uma notícia do nosso canal.